Terra em Tempos, Fotografias do Brasil, é a primeira exposição de 2022 e inaugura o que podemos chamar de uma tríade de exposições que o Manrio traz ao público para refletir sobre a história brasileira. Quando falamos de história, sempre haverá armadilha do tempo, dessa contação linear. E o que tentamos fazer aqui, em Terra em Tempos, o título da exposição já traz muito desse olhar, de um cuidado do plural também, de entender esse território, assim como essa temporalidade, é entender esse tempo em diferentes instâncias e não um acontecimento atrás do outro. Então a expografia nos ajuda também a entender isso no corpo. Ao entrar nessa exposição, ao caminhar nesse espaço, nos deparamos com imagens, acontecimentos, né? Entre o século XIX, XX e XXI, no mesmo instante. E nos ajuda a afirmar o pensamento de sociedade, identidade, história não fixas, em constante atravessamento, em constante rebate entre passado, presente e futuro. Terra em Tempos é uma reflexão a partir da sociedade, história e, principalmente, sobre a elaboração e construção do que entendemos enquanto identidade. Quando se entende essa identidade enquanto fixa, não relacionada a contextos específicos e a temporalidades também, há uma grande impossibilidade de análise de um país que não seja a partir das suas inúmeras narrativas de Brasil, tendo em vista a grande complexidade que é esse território. Essa exposição, ela conta com cerca de 270 trabalhos e um comissionamento, né, da Aline Mota. Ela é a exposição de maior porte dessa linguagem, já realizada no MAM. E ela conta com obras de três séculos, principalmente com o acervo MAM-Rio, com fotografias do início da técnica, da chegada da técnica aqui no Brasil, e que também corresponde com o início das experimentações em todo o mundo, cerca de 1860, 1870. A exposição tem o seu início de narrativa com a foto mais antiga do acervo, que data justamente de 1860, do Justiniano. A exposição conta também com um acervo de grande porte da coleção Joaquim Paiva, principalmente nessas imagens que conhecemos mais como fotojornalismo, e que nos ajuda nitidamente a encontrar correlações com eventos históricos e trazer para o espaço expositivo esses atravessamentos, essas repetições e continuidades ao longo do tempo contado. Como parte desse conjunto de fotografias documentais, podemos encontrar uma série de eventos históricos, como a construção de Brasília, como registros do dia a dia na Serra Pelada, esse grande garimpo brasileiro, como manifestações de rua, o carnaval, manifestações por direitos, episódios históricos da ditadura brasileira, como também imagens no caráter privado, de familiares, encontros entre amigos, nos diferentes estados desse território. É importante sempre lembrar que a história nunca é única, ela sempre tem muitos lados e muitas narrativas e locutores. Terra em Tempos, eu costumo dizer que é uma maneira de contar, é uma perspectiva, uma forma de contar essas elaborações identitárias desse território. É uma exposição do acervo Manrio, composto de três coleções. Então, essas escolhas e interesses de figuras centrais que participam dessa composição de acervo do museu, elas estão presentes também. E nessa análise podemos ver quem está sendo retratado, quem está fotografando, que contexto é aquele, que possíveis motivos levaram para aquele encontro acontecesse, entendendo que a fotografia é sempre um encontro, de quem está observando e quem está sendo observado. E é importante a gente, ao ler fotografia enquanto linguagem, sempre ter isso em mente mesmo, de uma leitura sempre correlacionada ao contexto. E para contextualizar, para nos ajudar, na verdade, a evidenciar essas presenças e ausências nesse percurso, ao longo da exposição, trazemos também reflexões a partir de textos que nos ajudam a relacionar imagem e pensamentos sociais, análises da história, de fato, daquele determinado núcleo. Essa história, na verdade, é contada a partir de sete núcleos que nos ajudam a entender um pouco das características de uma sociedade. Essa exposição conta com uma participação, um comissionamento muito especial e preciso da artista Aline Mota. A prática de pesquisa e investigação histórica, a qual a artista vem se dedicando nos últimos anos, se conecta com a iconografia de gerações passadas de sua família em relação à história escravocrata brasileira. Na exposição, contamos com três trabalhos de Aline Mota. Duas remontagens de sua obra Filha Natural. E como um comissionamento, Aline propõe um painel com o título Tempos em Terra, onde a artista realiza uma relação entre títulos das fotografias presentes na exposição e formas encontradas também ao longo do percurso expositivo. Com isso, a Aline traz uma perspectiva crítica a partir da formação desse acervo institucional. A Aline Mota 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 A Aline Mota